De volta a nossa pergunta, doutor, me responde, doutor Melão, e esse crescimento do centro do estado e a perca dos profissionais médicos, possivelmente, para outras regiões? É, eu acho que Três Lagoas não perde mais esses profissionais médicos, Marcos, eu acho que mesmo esse crescimento, como você falou, em rivas, inocência, água clara dessas fábricas, a Três Lagoas é uma cidade bem estruturada, uma qualidade de vida boa, um local de trabalho bom, então acho que dificilmente a gente vai perder esse número significativo de profissionais. E outra coisa, temos também o FN3 aqui, que está em vias de retomada, a fábrica de fertilizantes, acho que é uma obra importante, né? Então a gente tem tudo para continuar esse Três Lagoas com esse crescimento pujante. Três Lagoas cresceu muito com a celulose, e aí a celulose viu que não tinha mais espaço para crescer, e o Três Lagoas começou a pulverizar por outras regiões do estado. Então agora nós vamos ter a empresa de fertilizantes aqui, que eu acho que é uma reabertura dessa empresa, isso tem expectativa, o senhor tem conhecimento, expectativa de quantas pessoas, com a abertura dessa fábrica vai aumentar em Três Lagoas, ou não tem expectativa? O número exato eu não tenho, com certeza vai aumentar, vai aumentar, pelo que eu vi nos noticiários, vai ter a retomada da finalização da fábrica de fertilizantes, que é uma fábrica bem grande, uma obra bem importante. Quando ela começou a construir, acho que você não estava aqui em Três Lagoas ainda, né Marco? Não sei se você estava aqui. Não, não estava não, já estava com ela aqui fechada. Fechada, então gerou o fluxo de pessoas bem grande aqui, de obra, de funcionários, né? Então é uma obra bem importante, que tem tudo para potencializar aí mais o crescimento da cidade e da região. Doutor, e uma outra pergunta para outros colegas, a tendência que a gente enxerga hoje é, a gente como são mais conservadores, os pouquinhos, que tem um pouquinho mais de idade, são mais conservadores, eles gostam de consultório médico. A tendência ainda é manter consultório médico, o médico que sai de uma faculdade, ou que sai de uma residência, da sua formação, ele já vai para a abertura de um consultório, ele está fazendo parte de qual sistema hoje para ser reconhecido e ser conhecido como profissional? Onde é que o senhor acha que ele circula hoje? A tendência hoje, na minha opinião, principalmente em centros maiores, é esses médicos acabarem se alojando nos famosos centros médicos, né? Por exemplo, o Hospital Auxiliadora constrói um prédio de consultórios, né? Do Hospital Auxiliadora e esse médico vai atender, vai ter seu consultório dentro do centro médico, por exemplo, do Hospital Auxiliadora. Então, ele vai fazer as consultas dele ali. Para ele é mais fácil, porque ele não tem deslocamento, o custo é muito menor, né? O custo do consultório é um custo caro, né? É secretária, luz, insumo, né? Então, é um custo caro. Então, para o médico, é que, principalmente nos grandes centros que tem a questão ainda do deslocamento, sair de um lugar e ir para o outro, né? A tendência desse profissional é ficar nesse centro médico, né? É mais fácil, ele está ali no consultório dele, pode ir para o centro cirúrgico do hospital, o paciente já sai ali, já passa em outra especialidade, já faz o exame, já... Então, acaba que ele tem todas as especialidades num único local, né? E uma pergunta que não quer calar. O senhor falou do início do nosso programa, que o senhor tem três filhos, claro. Dois vivos e um que é filho, né? Mas que não está mais com você. Esses dois filhos, você quer que eles sejam o quê? Qual é a profissão que você acha que ele vai escolher? Médico, eu acho que eles não vão ser. Veja, fala que não vão ser. Não sei se eles viram trabalhando demais, mas... Na verdade, eles são crianças, ainda tem 10 e 6 anos. Não quer ser jogador de tênis, para você ter uma ideia. Joga tênis. Mas o mais velho já fala, pai, eu não vou ser médico, não. Então, espero que eles... Mas você, quer que ele seja médico ou não? Posso. A profissão de médico é uma profissão... Na verdade, eu falo assim, Marco, hoje o médico, né? Ele tem que ser médico por vocação, porque é uma profissão que trabalha muito, muito, não trabalha pouco, é desgastante. Tem que se doar muito. Tem que se doar muito. Mas, como você falou, se eu tenho tempo para a família, eu procuro sempre ter tempo, mas às vezes você sabe que... Tem paciente ligando de madrugada? Tem paciente ligando de madrugada, final de semana, não tem sábado, não tem domingo, vem no hospital praticamente todos os dias, né? E eles ficam doentes mais nas horas do que estão... Que são nas horas de descanso mesmo, né? Exatamente, né? E acaba aquilo que você falou, né? Às vezes o médico é um ser humano normal. O médico fica doente, o médico precisa ficar com a família, o médico precisa descansar, precisa viajar, precisa... Então, assim, é uma profissão que se ele tiver a vocação, o desejo mesmo de ser médico, eu vou apoiar totalmente, né? Mas, se for só para ser o gosto do pai ou da mãe, eu espero que ele não faça, não. Eu fiz essa pergunta porque a sua família é de médicos. É, o seu pai é médico, né? Meu avô é médico, o meu avô é dentista. Tu vê, mas tudo na área da saúde. Na saúde, todo mundo na área da saúde. Nós vamos ficando por aqui no nosso Pergunte ao Doutor. Eu gostaria de agradecer a sua simpatia, o seu trabalho, a sua simplicidade de estar conosco aqui, doando o seu tempo. Eu sei que o senhor tem uma rotina bem excessiva. Trazer para a população esse carinho, essa aproximação com o profissional médico é um dever e uma obrigação. Obrigado pelo seu tempo conosco, Doutor Melão. Vou convidar, como eu falei, outras vezes para a gente tocar em alguns temas, porque a sua importância dentro do Hospital Auxiliadora por estar ligado à oncologia, à cirurgia geral e ao corpo clínico é uma importância e o mérito do Hospital Auxiliadora. Tenho muito a agradecer a sua dedicação ao Hospital Auxiliador hoje. Obrigado, professor. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Então, nossa Pergunte ao Doutor de hoje fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto